Música Tudo bom, pessoal? Pessoal, essa é a quinta vez que eu gravo esse vídeo, parece piada. Cada hora acontece uma situação diferente. Ontem eu tinha subido este mesmo vídeo, na verdade diferente porque hoje eu trago informações diferentes, mas eu tinha subido um vídeo que eu estava gravando pela quarta vez, porque as informações vão mudando, né? O Brasil, as coisas acontecem assim muito rápido. Eu gosto de ler, eu gosto de entender, eu gosto de saber o que estava acontecendo. E eu fiz o vídeo de ontem, inteirinho, com o nome do Ramagem na minha cabeça, falando do Ramagem, mas eu estava passando o Jorge Oliveira, eu estava passando o currículo do Jorge Oliveira. Eu estava com a imagem do Jorge Oliveira falando Ramagem na minha cabeça, tá? Então, quando eu publiquei esse vídeo, eu não vi, eu mandei para a edição, tem uma pessoa que edita, essa pessoa editou, eu gravei, tirei o chip e mandei para ele. Ele editou, mandou de volta. Na hora que ele me mandou, eu não assisti o vídeo, porque está uma loucura. Hoje eu estou trabalhando 14 horas por dia, porque eu estou cobrindo algumas pessoas que estão remotas, eu estou me virando em 10 mil pedaços aqui para dar conta de tudo, e eu não assisti. Quando eu não assisti, eu fui vendo algumas pessoas, um comentário de um amigão meu, o Carlos. Carlos, um abraço para você. Daniel, espera aí, você está falando aqui do Ramagem, mas o Ramagem não é, esse que você está descrevendo, é o Jorge Oliveira. E aí que eu me toquei e tirei o vídeo, tá? Então eu estou gravando esse vídeo de novo. Primeiro para pedir desculpa para vocês, porque eu descrevi uma pessoa e falei o nome de outra o tempo inteiro. Eu estava com a ideia do Ramagem, porque ele tinha acabado de ser empossado, na verdade, assim, impedido de ser empossado. Mas eu acho que, eu peço desculpa para vocês por isso, tirei o vídeo e estou gravando esse aqui agora para falar para vocês. Mas o intuito daquele vídeo não era para falar nem do Ramagem, nem do Jorge Oliveira e nem do André Mendonça. Eu quero falar com vocês sobre conscientização política, porque as pessoas estão hoje muito no achismo. Eu vou falar para vocês com relação ao Sérgio Moro. Vamos começar de lá para cá. Sérgio Moro publicou, saiu do governo e teve uma carreira brilhante. Isso é indiscutível. Muitas pessoas falam, poxa, mas o Sérgio Moro abriu mão de 22 anos de carreira como juiz. Calma, gente, não é bem assim. Primeiro, o salário de juiz não é o salário que vocês imaginam. Ah, o salário do juiz é um salário inicial, sei lá, de 10 mil reais. Fala um número, não sei quanto é que é, faz muito tempo que eu não estou por dentro disso, mas vou falar. Não é bem assim, porque ele tem aí as horas essas, tem os benefícios, tem uma coisa, tem outra, isso, aquilo. Então o salário de juiz é um salário bom, não é um salário de coitadinho. Segundo, quando ele saiu dali, ele sabia disso. E com 22 anos, ele já estava ganhando um salário de bom para excelente, porque ele é juiz federal. Então o juiz, um salário, 22 anos de carreira como juiz federal, um juiz, um salário excelente para padrão Brasil. Quando ele optou por sair, eu tenho certeza que ele pensou nessa questão do salário dele, ele pensou na questão da carreira dele, ele pensou na questão do currículo dele, ele pensou na questão da biografia dele, ele pensou na questão de uma série de coisas. E ele sabia que quando ele assumisse como ministro, ele seria chamado para ser palestrante em diversos outros lugares. Com certeza absoluta, desempregado e passa fome, Sérgio Moro não vai. Então essa ladainha de que as pessoas estão falando, coitado, porque ele abriu mão, porque ele largou tudo para acompanhar o presidente, isso não cola. Se você tirar um pouco a bitola que às vezes as pessoas tentam colocar, você vai enxergar friamente a situação, a realidade, você vai ver que não é bem assim. Não cola. Aí ele pega, ele sai do governo. Eu gosto do Sérgio Moro, admiro o trabalho dele. Então o que eu vou fazer aqui, vou fazer críticas à postura dele, críticas à postura do presidente, críticas à postura de outras pessoas, para justamente as pessoas abrirem essa bitola que está sendo colocada na cabeça do brasileiro, como se... é por pânico. E vocês vão concluir que é pânico. Aí Sérgio Moro pega prints de conversas e leva isso para a TV Globo, onde é um lugar onde ele foi muito criticado, muito rejeitado, apanhou que nem cachorro de bêbado da Globo uma série de vezes. Me lembro da época da Lava Jato. Como ele apanhou da Rede Globo? Aí ele vai lá e leva lá para fazer essa entrevista. Algumas pessoas disseram que essa entrevista foi paga, ele recebeu dinheiro para fazer isso. Outras pessoas dizem que não. Eu acredito que não. Não acho que ele recebeu dinheiro para isso. Mas foi lá e levou trechos de prints de conversas. Presidente, com a deputada e outras situações. Mas aí eu falo para vocês. Quando você quer, principalmente quando você é um juiz, se você é sendo um juiz, você não se apega a trechos. Você se apega à conversa inteira. Você não tira print de um trecho. Você tira print da conversa inteira. Porque ali você está totalmente resguardado. Se você quer, por exemplo, demonstrar uma fraude, uma extorsão, uma prevaricação, você não vai pegar um trecho de cinco parágrafos de uma conversa de WhatsApp e mandar para a televisão. Além de ser muito amador isso, é muito inconsequente. E eu achei que foi aí um pouco também de sujo. Eu diria sujo. Porque ele não tinha o direito de fazer isso. Divulgar conversas. Particulares. Principalmente com a mulher da qual ele foi padrinho de casamento. Com o presidente da república. Tem uma série de questões aí, inclusive de segurança nacional, que eu enxergo de uma forma diferente. Mas, enfim, ele como ministro, devia saber. Devia saber da consequência, devia saber da sua responsabilidade. Com certeza, se o fez, fez consciente disso. Aí ele vai lá na Globo e coloca trechos. Gente, trechos de conversa. Eu posso pegar uma conversa com a minha mãe, que eu tenho certeza que me ama e que eu amo, e eu pego um trecho de uma conversa e publico, conto uma história em cima desse trecho, e vou dizer que minha mãe quer me matar, por exemplo. Se ela pode falar assim, olha Daniel, se você não lavar a louça, eu te mato. É uma forma de expressão. Mas se eu pegar ali escrito, eu posso apagar o se você não lavar a louça, pego só o eu te mato, deleto a conversa, publico e tá ali. Não tô dizendo que o Sérgio Moro fez isso, mas eu tô dizendo pra vocês, que vocês estão vendo trechos de conversas. Vamos olhar o todo. Segunda situação. Saiu agora uma carta da Associação dos Delegados da Polícia Federal, questionando justamente a atuação do Ministério da Justiça, na época Sérgio Moro, interferindo em algumas investigações e não dando à Polícia Federal a liberdade de ação que ela precisaria ter, principalmente em alguns casos específicos. Não venha aqui, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo contando só sobre isso daí. Eu recebi a cópia integral dessa carta, li essa carta inteirinha. Entendo de dois casos ali citados, eu entendo relativamente bem, porque algumas pessoas que eu conheço estão lá, então eu sei bem o que tá acontecendo ali. Mas não é o caso aqui. Dizendo que havia interferência. Interferência na época de Sérgio Moro, não interferência agora. Agora, quando houve a proposta da mudança do Ramagem, houve naquela mesma semana um print de conversa, da mesma forma que o Moro fez, fizeram também. Um print de conversa, na verdade foi uma escuta da inteligência do Exército, se eu não me engano, salvo engano, dizendo que o ex-diretor da Polícia Federal com o Sérgio Moro, tinha informado ao Sérgio Moro que o presidente já sabia de que eles estavam agindo de alguma forma estranha em alguns casos de investigação. Então, eu falo uma coisa pra vocês. Percebem como é o trecho da conversa de um com o trecho da conversa do outro, que a inteligência do Exército pegou, que a inteligência da Polícia Federal pegou, que um pegou e começou uma lavação de roupa suja, e começou a aparecer canal de YouTube de gente que nunca tinha existido na galáxia. Eu assisti outro dia o vídeo de uma pessoa, ele tinha... Na hora que eu olhei o canal dele, eu vi que não era uma pessoa assim muito... Não fala muito bem. Era uma pessoa que pegaram por aí. O canal dele tinha 2 mil inscritos naquele exato momento. Três dias depois, ou seja, hoje eu fui ver o canal dele e está com quase 100 mil inscritos. Vocês vão dizer pra mim que o YouTube em três dias transforma 2 mil em 100 mil só falando fofoca do presidente? Gente, calma. Vamos usar a cabeça no que está acontecendo, pelo amor de Deus. Tudo isso vem de uma série de outras questões que o Brasil está passando e que são muito mais importantes para você entender. Primeiro, existe uma manipulação política gigantesca. O Alexandre de Moraes... Vocês lembram do Alexandre de Moraes? Vocês lembram quando o Alexandre de Moraes, o ministro, foi indicado e assumiu como ministro? Vocês lembram quem era o Alexandre de Moraes antes disso? Entra lá, faz o seguinte. Entra lá, Alexandre de Moraes, vê o currículo do Alexandre de Moraes antes dele ser ministro. Pega a data da entrada, joga no Google, vê o que ele fez antes dele ser ministro na vida dele. Me preocupa um pouco, porque ali é óbvio que foi... Primeiro, ele não tinha notório conhecimento jurídico para poder ocupar esse cargo. Ah, não, foi sabatinado, teve a lista de indicações e ele passou, passou por amizade com o presidente, troca de cargo. Sejamos verdadeiros aqui. Não é verdade? O próprio presidente Bolsonaro mesmo hoje publicou dizendo que quando houve indicação do ex-diretor foi por amizade, do anterior foi por amizade, ministro é por amizade, é por relacionamento pessoal, é porque conhece o secretário, conhece o presidente, conhece isso e tem a confiança para que isso exija. Eu acredito que sim, você precisa ter realmente confiança, mas eu acho que você precisa ter preparo técnico também. Quando eles falaram, no meu vídeo de ontem criticando a questão do Jorge Oliveira, era porque eu acho que o Jorge Oliveira não tem experiência para assumir um ministério de tamanha importância como o Ministério da Justiça. Eu diria que no Brasil é um dos ministérios mais importantes, principalmente para essa questão da estabilidade jurídica no Brasil, que é uma insanidade. Você ter confiança jurídica no Brasil, muitas empresas quebram e outras deixam de investir por causa da insegurança jurídica que existe no Brasil. Então eu acho que o Jorge Oliveira não tinha capacidade para assumir um ministério desse e eu estava bem revoltado até com relação a isso. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar o raciocínio aqui. E eu comecei a olhar vários posts, várias publicações, vários perfis fakes sendo criados, soltando notícias sem pé nem cabeça, com erro de português, mas publicando e jogando uma foto que nem trechos de mensagens e fotos que nitidamente a gente vê que é montagem. Então você pega um trecho de uma situação, explode, joga uma foto, linka uma situação na outra e o brasileiro, como gosta de fofoca, gosta de ver o circo pegar fogo, ele vai lá, acredita naquilo e toca a vida dele, arrebenta a vida dele próprio, acreditando numa mentira que foi publicada. Isso a gente vê acontecendo há anos no Brasil. Agora eu vou finalizar o vídeo fazendo uma pergunta para vocês, que foi o que eu disse lá atrás. Por que as pessoas hoje estão tão desesperadas, desesperadas e fanáticas, porque política no Brasil virou fanatismo, por que as pessoas estão tão fanáticas em cima de partidos políticos, ideologias, pessoas, e não em cima do próprio país? As pessoas hoje se dividiram em direita e esquerda. Ah, tem o Centrão, que é o em cima do muro, não faz nada. Gente, é um país que não vai para frente. Há décadas, eu falo para vocês, nos últimos 30 anos de governo, eu escuto a mesma história e vejo a mesma coisa acontecer. Se você tiver mais ou menos a minha idade, você vai falar também, se você for mais velho, você vai lembrar até de 40, 50 anos atrás. E, enfim, você vai ver que a coisa no Brasil, ela é culturalmente assim, porque o brasileiro, ele se apega numa situação e ele não quer soltar, porque ele tem medo de que volte ao regime anterior. As pessoas hoje estão falando em impeachment do presidente Bolsonaro. Eu praticamente não acredito nisso. Vou falar para vocês por quê. Primeiro, o que o Sérgio Moro fez, ele deu um tiro no pé dele. Isso foi uma situação clara para quem é advogado, quem tem um pouquinho de lei, quem se formou em direito, sabe muito bem disso, que ele deu um tiro no pé dele ali. E aí, a PGR, de uma forma perfeita, corretíssima, porque senão ele estaria incorrendo em crime, foi lá, chegou e falou para o Supremo, olha, gente, é o seguinte, aconteceu esse, esse, esse crime, esse, esse, esse crime, peço autorização para investigar, porque ou um cometeu crime ou outro, um dos dois cometeu aqui, com certeza, talvez os dois. E aí, esse pedido caiu na mão do ministro Celso de Mello. Celso de Mello sai agora em outubro, novembro, se eu não me engano. Ou seja, esse pedido, nós estamos em pandemia, tá? Esse pedido, ele vai começar a ser efetivo mesmo. Ah, vamos ler, vamos fazer, vamos juntar prova, vamos ver se vai, não vai. Quatro, cinco meses, seis meses, esquece. Ele vai ser substituído. Na hora que ele for substituído, ele é substituído por alguém de indicação do presidente. Tá? Então, lembrem disso. Esse inquérito, esse, perdão, esse pedido da PGR, ele dificilmente vai ser concluído pelo ministro Celso de Mello. Segunda situação. Ah, não, vai para o Maia, Maia vai aceitar, existem alguns pedidos de impeachment, o Maia vai aceitar, vai canetar e vai dar sequência nisso. Eu acho pouco provável, tá? Primeiro porque o Maia deu uma entrevista anteontem dizendo que a prioridade dele são as prioridades de pautas referentes à economia e à reestruturação do Brasil. Então, ele já deu esse indício. Ele falou isso porque ele é legal, porque ele gosta do Bolsonaro? Claro que não. Ele falou isso porque ele sabe que o dele está na reta. Ele está com um problema gigantesco, ele está com uma desaprovação popular gigantesca, ele está com uma força contrária em cima dele que todos os dias quer tirá-lo de onde ele está e ele está com um problema gigante na mão dele, pessoal, para ele resolver. Segunda questão. Mesmo que ele assinasse e ele propusesse isso, ele precisaria de dois terços de votos dos deputados. E ele não tem isso, tá? Ele não tem isso. O Bolsonaro tem a maioria da Câmara dos Deputados, então as bancadas favoráveis ao Bolsonaro não vão deixar isso aí passar. Vamos dizer que isso acontecesse, que ele propusesse, que passasse. Vamos... um cenário de caos total. Saiu o Bolsonaro. Entra General Mourão. Perceberam como agora deu até um alívio no coração daqueles que torcem para que as coisas não voltem ao que era? General Mourão, olhem o currículo desse homem. Olhem o equilíbrio emocional. Olhem a postura. Olhem o conhecimento internacional desse homem. Olhem o respeito internacional desse cara. Olhem a força que o General Mourão tem dentro das forças armadas. O respeito que ele tem. Percebem como está tendo muita pirotecnia, querendo manipular a sua cabeça para chegar em lugar nenhum. O cenário que se desenha é muito mais pirotécnico para gerar um desapoio político do que para trazer uma efetiva solução. E as pessoas são manipuladas por isso. As pessoas são direcionadas para esse raciocínio. Através de perfil fake, através de postagem fake, através de criação de notícias, através de fofocas, através de burburinhos que não querem dizer nada. Às vezes você vê um print de uma conversa que não quer dizer nada. O contexto foi totalmente diferente. Às vezes você ouve uma notícia que não quer dizer nada. O contexto foi totalmente diferente. As pessoas hoje criam essas situações, pagas, recebem para isso, interesse elas têm para que isso se propague, para que essa mentira se propague, para manipular você e criar o caos numa situação totalmente irresponsável, sem entender que hoje o que um brasileiro mais precisa é se unir, se compreender, se solidificar com o povo de verdade para tirar o Brasil desse buraco que ele está abrindo cada vez mais, porque o brasileiro está cada vez mais desesperançoso com essa política insana que está acontecendo. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Muitíssimo obrigado. Ontem eu tirei o vídeo porque eu falei o nome de um descrevendo o outro, a minha revolta com a questão da indicação do Jorge Oliveira. O presidente foi perfeito em não indicá-lo. Ele tinha cotado o nome dele, mas foi ótimo de não indicá-lo, porque realmente seria um... Ele perderia muita credibilidade com isso. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.